Música 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 Prazer, tudo bem? Beleza, Samuel Couto Música Fala galera, sejam bem-vindos ao Canal Bolseiro, estamos aqui na Bienal do Livro de São Paulo Um ambiente propício Um ambiente perfeito para uma entrevista Com o gerente editorial Samuel Couto, da HarperCollins Samuel, obrigado por conceder Essa entrevista aí, valeu mesmo Mas antes de tudo galera Se você ainda não se inscreveu no canal Deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo Botãozinho vermelho aqui embaixo Eu já citei o Samuel Couto Em vários vídeos aí Vocês devem conhecer um pouquinho sobre ele Mas vamos conhecer um pouco mais Sobre o Samuel O trabalho que ele tem feito Na editora e nas editoras também Então Samuel, gostaria que você falasse um pouco Sobre a sua experiência aí Editorial Certo, bom, trabalhei Em outras editoras, né, antes de vir Trabalhar aqui na Harper Estou na editora atual Falto há sete anos já Na verdade, até antes dela ser HarperCollins Brasil Trabalhava como editor de aquisições inicialmente Da Thomas Nelson Brasil Que é um selo da Harper Quando era ainda do grupo Ediouro Que foi o grupo, enfim, que ajudou a formar aqui a HarperCollins Brasil O catálogo do grupo Ediouro, né Da editora Nova Fronteira Que ajudou a formar a HarperCollins Brasil Comecei como editor de aquisições A galera pode conferir Aqui na Bienal já apareceu a biografia oficial aí do Tolkien Que também já foi lançada aqui no Brasil E serão relançadas muitas coisas também Aqui no Brasil Relacionado a Tolkien, a obra dele E eu queria perguntar um pouco sobre O que terá de diferente Nessas edições relançadas pela HarperCollins Brasil Em relação às que foram lançadas no passado E até mesmo algumas recentes, né Pela Martins Fontes, a WMS O que os fãs podem esperar dessas edições Bom, não vou fazer a comparação Que eu acho injusto, né A Martins Fontes com certeza tem um mérito enorme Investiu nesses livros em uma época que ninguém mais investia Enfim, inaugurou um trabalho no Brasil Claro que teve outras editoras que não trabalham antes Mas com peso, né Acho que a Martins Fontes que inaugurou Então não quero fazer uma comparação de diferenciação necessariamente É, o que eu posso dizer é o que nós prometemos fazer Tá bom Assim, de forma geral Sou muito fã também há anos desses livros também Acompanho também o histórico editorial deles Tenho minhas próprias vontades com o projeto E também tenho, por participar dos grupos Enfim, de Face e etc Ao decorrer dos anos Tinha já algum entendimento Do que muitos fãs esperassem Que pudesse ter De alcance maior, enfim E com as edições mesmo Tá bom O nosso projeto é Construir a casa do chão, né Da fundação pra cima Então a gente tá retraduzindo tudo Repensando todo o trabalho Todo o projeto editorial Desde o início mesmo, né Pra isso montamos um conselho editorial Até pela minha experiência com edição de livros religiosos, né Tenho um pouco de experiência com tradição de bíblia E é uma coisa muito parecida O processo que a gente tá criando Que é criar um conselho de tradutores Múltiplas pessoas Que têm expertise distintas E pontos de vista pra contribuir Pra discutir os fundamentos daquele trabalho Termos, enfim Como um todo Trabalho como um todo Exatamente Pensa até porque E isso é um ponto central do nosso trabalho Nós prometemos lançar toda a obra do Tolkien Tanto do legendário, né Quanto do restante das obras E com relação ao legendário Tem decisões que você toma no início E vão aceitar totalmente todos, né Inclusive esse termo legendário eu tô usando Que é uma decisão também nossa De utilizar o termo legendário, né Portuguesado mesmo Pra obra como um todo Enfim, então Tem um trabalho que a gente tá fazendo já Que já vai ser visto já na biografia Na biografia você já vai ter Algumas das decisões Historiais que a gente tomou E claro Em momento oportuno Vamos lançar também Ou pelo menos divulgar O pensamento por trás das decisões Não são só minhas Acho que tomamos em conjunto Com os tradutores Que estão participando das obras E outros especialistas, né Que estão sendo consultados Acho que a principal coisa Que a gente queria fazer Era falar com quem ama Tem paixão Tem estudo Conhece E dar voz Pra essas pessoas Dentro do projeto Então Creio que Nesse fundamento Estamos criando algo Bem completo Bem pensado Tem termos que a gente discutiu Literalmente por semanas Palavras únicas Termos únicos Que discutimos por semanas Então Tem sido algo Pensado Claro Vai ter as discussões Também posteriores Eventualmente Vamos tomar decisões Que vão rumar Em outras direções Do que foi feito Historicamente com os livros Mas Queremos Tomar algo Que a gente acha Que é o melhor caminho possível Além disso Também tem um trato Com os livros Mais próximo Do que a gente tem feito Historicamente Na editora É o que a gente tem Fala de acabamento Também Acho que a gente tem Dentro da nossa divulgação Pra esse projeto Falando muito sobre os livros Do C.S. Lewis Que são coisas que já estão na casa Que as pessoas já podem ver O tipo de tratamento Que a gente quer dar Pra essa obra O processo dos livros Do Lewis também é parecido Eu tava vindo de outra editora Enfim A gente deu um tratamento Que a gente Enfim Queria criar uma nova narrativa Não só Pra enaltecer o autor Pra quem já é muito fã Ter o prazer E paixão De ter aqueles livros Mas também Pra atingir novos públicos E chegar em novos lugares Então os livros do C.S. Lewis Assim como a gente prometeu Pro restante dos livros Do Tolkien São todos capa dura Enfim Com acabamento de luxo Acabamentos especiais de capa Alguns dos livros Que já lançamos Dentro do projeto Que são de apoio Não são do Tolkien A biografia O dom da amizade Já mostram um pouco da ideia Esses dois livros Em específico Escolhemos também Propositalmente Uma arte Um tipo de material de capa Pra atender a passar Um pouco dessa mensagem Do clássico moderno Que é um pouco Que fizemos com o Lewis também Valorizar já No senso estético O valor que a gente Acredita que esses livros tem Então dentro dos livros do Lewis Acho que você vê bastante Do que a gente pretende fazer De novo Livros em capa dura Uma coisa que é muito reclamada E citada Que a gente quer fazer também É que todos os livros Têm o mesmo tamanho Pra você colocar na sua estante Ser bonitinho Padronizar As lombadas padronizadas Pra quem coleciona Sentir prazer em colecionar E pra quem não coleciona E eventualmente vê Os livros na estante de alguém mais Entenda que aquilo É importante É sério É interessante E tem interesse também E claro Também citei isso Também nos eventos Que fizemos E tudo mais Que queremos também Que a pessoa Que queira apresentar Aquilo Pra outra pessoa E um dos principais atos Que fazemos De consumo do livro É presentear E emprestar o livro Tem orgulho De emprestar E presentear Um livro bonito Um livro interessante Um livro que instiga Só pelo jeito dele ser Então é a proposta do projeto Não quer dizer que não tenham Desdobramentos no futuro Tem canais de venda Lugares como o ambiente acadêmico Onde edições Bastante econômicas São necessárias E isso vai acontecer também Bastante econômico digo Em termos de formato Sempre brochura Essas coisas Mas de forma geral A apresentação inicial É eles Em formato mais de luxo Com preços acessíveis Isso é fundamental dizer Os livros do CS Plus São um bom exemplo disso São livros Com acabamento de luxo Livros que Tem cara de custar Muito caro Que custam 39 reais 29 reais São livros Com preços acessíveis Não quer dizer Que vão ser os mesmos preços Com os livros do Tolkien Claro Cada livro tem sua história Número de páginas Acabamentos Etc Mas vão ser preços acessíveis Não vão ser preços exorbitantes Entendi Então assim Vou comentar algo Que me perguntaram Não sei se eu vou te colocar Numa fogueira Mas não Eu acho que é uma pergunta interessante Você falou dessa revisão Eu acho que tem que ter realmente Se conversar A obra do início ao fim Legendário principalmente Mas Estou questionado assim Me perguntaram E eu falei Não vou conversar com o Samuel Couto Vou aproveitar E ele já fala na entrevista Porque as vezes É a dúvida de muita gente Sim Eu falei assim Poxa Vai ter uma revisão Na tradução Mas Se absorveu O tradutor da outra editora No caso O exemplo é o Ronald Kirmes Por que Há essa revisão Por que tem que ter Essa revisão Bom O Ronald está participando De todo o processo Então não é uma coisa De desmontar Um muro que já está montado Isso Entendi É bom saber isso Mas sim a gente sentar E conversar Em conjunto Nas melhores direções Decisões Acho que tem Decisões que o próprio Ronald Até porque ele tem traduções Super antigas A biografia É um ótimo exemplo É uma tradução De 1992 Se não me engano 92 É Mas de qualquer forma É uma tradução Que precisa de uma atualização Não só Perfeito Não só pelo Bom No caso do Senhor dos Anéis São tradutores Que não estão necessariamente Envolvidos no nosso projeto Esses sim Queremos desmontar o muro E reconstruir Mas de qualquer forma Não desvelhecendo Necessariamente Mas é só porque Nós estamos enfrentando Ou iniciando De uma outra ótica Todo o trabalho editorial Com esses livros No caso das traduções Vigentes do Ronald Kiernes Não quer dizer Que vão desaparecer O Ronald é um dos tradutores E vai continuar Sendo um dos tradutores É Vão ser revistos Conceitos Tudo discutido No conceito de tradutores É E claro Pra colocar dentro Do senso estilístico também Tem várias decisões Que são pequenas E não são necessariamente De tradução São de estilo Precisam se adequar ao projeto Como um todo Pra que tenha uma continuidade Pro projeto como um todo Lembrei de uma coisa agora também Que eu esqueci de citar Quando a gente estava falando Sobre os livros Acho que uma outra coisa Que as pessoas perguntam muito E eu vejo com o passar dos anos também E enfim Tem tradução Feita pelas pessoas Já soltas na internet Porque nunca teve São os livros inéditos O principal dos quais É o O Reserve Metal Eard Home Como o pessoal gosta de falar O História da Terra Média Esse livro a gente vai publicar também Aliás Estes livros Um compêndio de livros aí Mas esse projeto A gente vai publicar também Vai demorar um pouquinho Pra digeri-lo Ele é enorme São 12 volumes Mais um índice Exato 12 volumes Mais um índice 13 Bom Enfim Não vou lembrar de cabeça agora Mas de qualquer forma Não sei como será lançado aqui Perfeito E não tem uma decisão necessariamente Sobre a forma disso ainda Estamos no trabalho de traduzir De iniciar o projeto e traduzir Então eu já vou aproveitar esse gancho aqui Porque ele falou do Home Do The History E é uma das perguntas na internet Eu coloquei lá pra galera O Romário Algumas pessoas lá Não conseguiam anotar o nome de todo mundo Mas no geral 90% fez a mesma pergunta Que era relacionada ao Home Quando será lançado Até quando O período E qual vai ser o start A partir de que ano Tá Não tem uma data Ainda oficial pra ela É importante dizer isso também Eu mencionei isso nos eventos que nós fizemos A mesma coisa pelo Ser dos Anéis E o Hobbit Naturalmente Pelo desencadear aí dos livros Presume-se que esses seriam os primeiros livros a lançar Mas são os livros mais essenciais também São os livros que a gente quer ter o maior carinho Atrapalhar mais Exatamente Então a gente pegou algumas oportunidades De livros que são inéditos no Brasil ainda Queda de Gondolin Que a gente tá lançando agora em final de agosto Lançamento simultâneo Isso nunca aconteceu na história de Tolkien no Brasil Lançamento simultâneo Exatamente Era um gancho bom A gente não tá dando o tempo adequado Que eu quero dar pra todos os outros livros pra esse Justamente pra dar essa oportunidade ao leitor brasileiro Ter o livro Ler o livro no mesmo dia Que o leitor na Inglaterra tá lendo Nos Estados Unidos tá lendo Pela primeira vez Isso é muito legal É uma coisa inédita com certeza pra gente no Brasil Com relação a Tolkien Acho que outros livros e dois autores a gente teve isso Mas é a primeira vez com o Tolkien Mas claro Foi feito com um pouquinho mais depressa do que deveria ser feito Pelo menos ao nosso entender Então tem que dar tempo ao tempo pra essas coisas nascerem e nascerem do jeito certo Queremos que eles saiam com o melhor rigor possível Então não tem nenhum ano assim pro Home Eu não tenho um ano ainda pro Home Ele vai ser nos próximos anos Mas a realidade é que eu também quero que os tradutores que estão trabalhando nas obras mais fundamentais O Senhor dos Anéis O Hobbit também participem nesse processo do Home Até pra dar continuidade ao trabalho Não é dizer que não vão ter outros tradutores Isso é uma coisa que eu tô estudando ainda também Pra incluir outras vozes Outros tradutores que a gente pode incluir no projeto O Home é um ótimo projeto pra ter mais vozes Mas claro É importante que o Ronald participe É importante que o Reinaldo participe Aproveitando o gancho de tradutores Quais nomes vocês tem hoje já fixos assim ó Esses caras vão trabalhar nas obras do Tolkien A gente sabe do Ronald e do Reinaldo Os nomes oficializados Qual é? Oficial Já foram oficializados Eles já disseram nas suas redes etc É o Ronald Jobs Obviamente né O Ronald começou com o Bernd Luthien Agora ele tá trabalhando no Senhor dos Anéis Já concluiu a tradução de Bernd Luthien? Já Ele já concluiu Ele já tá trabalhando no Senhor dos Anéis O Reinaldo Obviamente também Silmarillion Concluiu Fez a queda de Gondolin Já concluiu a queda de Gondolin Já tá na África Já tá né Indécio isso hein galera É Queda de Gondolin né Silmarillion E o Hobbit Também O Hobbit ficou com o Reinaldo Legal Por uma questão de tempo também E o Gabriel Brum Que também tá no Conselho de Tradutores Legal Também com As cartas de J.R.R.T.O Legal O Gabriel também tá com uma função específica No Conselho Até porque ele não tá traduzindo nenhum dos livros do Legendarium nesse momento O Gabriel tá com uma função de reunir as decisões E ser porta voz um pouco dessas decisões Ele é um ponto central para as decisões tomadas no Conselho de Tradução Até pra ver, ter certeza que tá sendo executado nos outros livros Tanto que vocês vão perceber que ele é revisor E é a última revisão que ele tá fazendo Antes da nós, da minha e da Bruna Que também tá participando do processo de produção Dos livros pra ver se tá de acordo com esse padrão Se os termos são os mesmos Se tá usando certinho Os tradutores Enfim Outros detalhes estilísticos Aspas Indentação Ele manja muito de anglo-saxão Ele é um dos que me ajudam aqui na parte de linguagem Anglo-saxão Galês Tudo que é relacionado a línguas Ele dá uma consultoria, uma ajuda aí Ele manja muito de anglo-saxão Inglês antigo E acho que a escolha é legal Ele tem contribuído com todo o processo das decisões É um trabalho em equipe Não devo só incluir eles também O André, a Bruna Prado Que tá trabalhando como produtora do projeto Todos nós estamos participando Dessas tomadas de decisões E claro Em coisas que viram mega discussões Com consulta também a pessoas de outros canais De outros lugares Não vou mencionar os outros canais aqui Mas enfim Não, não tem problema Nesse canal não tem problema Consulta a pessoas que amam esses livros Também que conhecem o histórico dessas coisas Perguntar o que você acha dessa palavra O que você acha dessa palavra Que foi usada lá atrás O que você acha do Enfim O que você faria Então acho que tem muitas pessoas valiosas Além das pessoas que estão Só no conselho de tradutores E o conselho de tradutores nesse momento Tá limitado a essas pessoas Justamente porque são as pessoas que estão trabalhando Em traduções ativas Com certeza vai crescer Vai ter mais pessoas No conselho Vamos falar sobre isso na entrevista agora Senão você vai abrir uma É verdade, né? Uma Não coloca isso, tá?